Olá! Me adora e esse é um tutorial de caracterização de Elfo. Pra começar, você vai passar cola em todos os pelinhos da sua sobrancelha, tanto no sentido que o pelo é, quanto no sentido contrário. Depois disso, você vai passar o lápis branco em toda a sua linha d'água e na linha dos seus cílios inferiores, cobrindo todos os seus cílios, pintando eles de branco. O delineador é bem simples, vai ser feito um pouquinho acima da tua linha dos cílios, porque a gente vai juntar ele com a parte de baixo, fazendo um traço até a metade da tua pupila. Depois, você vai passar a base líquida por todo o rosto, no pescoço inclusive, passar até o corretivo. Pra esconder a sobrancelha, a gente vai estar usando base bastão e a gente vai passar realmente muita base. Se você acha que tá pouca base, então é porque não tá fazendo certo. Você vai passar muita base na tua sobrancelha, até realmente cobrir todos os pelos e não ter indício de que tem um pelo ali. Depois de tudo isso, você vai adicionar uma super camada de pó compacto e mais camada de base por cima. Depois eu colo as cílios postiço na linha do teu delineador, que vai ser um pouco acima dos teus cílios. Vai passar um pouco de base, um pouco de pó pra dar uma esbranquiçada na tua boca. E com o lápis marrom, a gente vai delinear, deixando a boca mais reta e marcando esse tracinho que a gente tem no lábio de baixo. Com uma sombra verde ou a sombra da cor da sua preferência, que combine mais com a tua roupa, você vai fazendo tracinhos e manchinhas do jeito que você quiser pra dar uma aparência de elfo mais místico. E é isto! A tua maquiagem está pronta. Incremente com roupinhas fofas e tranças e orelhinhas élficas. E qualquer acessório élfico que você tenha, tiaras, anéis, coroas, qualquer coisa que possa fazer o teu elfo parecer muito mais mágico. Quem me ajudou a gravar esse vídeo foi a Raiz. Vou deixar todo o contato dela aqui na descrição do vídeo. A gente fez umas fotos incríveis. Vai estar na descrição o álbum da Sunshine. E você clica lá pra dar uma conferida. E é isso, gente. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho